E aí galera, tudo bem com vocês? Estou mais um vídeo E pera, deixa eu baixar aqui Por que vocês não gostam da minha série? Antes eu gravava Mini World e tinha o que? 3.000, 8.000 Agora que eu começo essa série tem Uns 300 Eu nem entendo vocês Então por isso que eu estou gravando Para vocês gostam E se vocês não gostaram Eu vou gravar Roblox de novo Na verdade faz tempo que eu não gravo Roblox E se vocês também não gostaram Eu vou gravar Mini World Mas sim, sério, tá? Vocês Não gostam? E que que esse meu amigo está aqui Eu vou mostrar o Kubler Esquecer que eu não tenho Kubler Estou falando tudo errado Pera, eu vou criar um Kubler Instalar isso aqui O clube O clube O clube O clube Deixa eu ver se tem outro O mesmo nome O caramba Tá bom Ah, olha o que eu ganhei gente A Piper E o Delo Depois eu mostro Vai, começa 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 Tá, já que no começo eu vou mostrar Tá, já que no começo eu vou mostrar Aqui está as minhas Brawlers Esse é o meu favorito porque é classe 20 Sérgio, gostei muito desse personagem Falando desse personagem eu vou botar esse Vou botar esse aqui Vai, começa Vai, começa Esse é o meu gol Eu vou começar Ah, eu vou sair desse aqui Não, não, não Eu quero botar Mha, eu vou botar esse aqui Ah, eu vou botar essa Fala, arraio Não Ia me dar uma raiva Vocês não acreditam que raiva eu tenho Morte, você não vai pegar nada de nós não Morte, você não vai pegar nada de nós não Morte, mas até que eu levei Ai Morte Mas hoje a gente ganha Morte, morte Morte O que? Olha a conta de Morte Não vai pegar nossas coisas não Pra acreditar que aquele bichinho destruiu todos nós Beleza Vai bicho Sai Morte Ainda carreguei meu super Não ganhei nada Ah, tô quase conseguindo Dá pra mostrar o jogo Se não quer que eu mostre Tô muito quase no dinamite E o dinamate E o dinamate até que eu tenho óio Eu acho Se você não começar Piquezema Não quero piquezema Não quero piquezema 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 Dá pra você botar no Frank? Não bota no Frank, só que você não coloca no... Vamos lá, time! Parabéns, você enganado! Mas eu também vou ser enganado. Ah! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Ah, desisto, eu vou ter que matar essas carinhas. Eu odeio tudo! Ah! Ah, tava com o escudo. Minha ideia, gente, é pelando, porque eu não botei a GS. Eu te odeio, eu te odeio, Dinamite! Quem me botar? Sai, Dinamite! Eu te odeio, Dinamite! Eu te odeio, Dinamite! E lá, vamos lá! É! É! Eu vou treinar, sozinho! É! É! Eu vou treinar! Eu vou treinar, oi! Quer ser meu time? Tá bom, né? Deixa eu comigo! Oi! Quer ser meu time? Ei! Ai! Vai embora! Ah, sério isso? Mas peguei um Ah, eu sabia! Ah, porque tem que ser porque é igualado? Olha ali! Ah, é coisa especial! Eu usei o jogo halban! Liza, porque eu não uso! Morre, caixa! Morre! Morre, caixa! Opa! Mas vou pegar agora, só vou enganar as pessoas Ah, não! Ah, não! E aí, conto? Nada, ganhei nada! Perdi! Olha, eu vi, eu vi, eu vi, vou pegar aqui tudo, nem tá sendo pegado, agora tá, ei, otara, quer ser time? Sai, 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 tara, me ajuda, tara, 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 nossa que eu vou morrer, tara! Sai, Taro! Sai, Taro! Ei! Ei! Eu tô até... Taro, vou morrer! Não é pra sair da frente, Taro? Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, Taro! Vai, Taro! Vai, corre, corre! Dá pra eu pegar alguma coisa pra voltar? Espera aqui, hein! Ei! Taro, vou morrer, Taro! Ei! Pode pra cá, pode pra cá! Ei! Ei! Ai! Ai, Taro! 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 Mata ele! Vai, Taro, mata! Vai, Taro, mata! Mata ele! Eu vou ficar olhando, tá? Vai, Taro, mata ele! Taro, foge! Vai, Taro! 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 Taro, foge! Taro, Taro, Taro! Taro, 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 Taro! Coitado, Coitado! Ganhei quanto? 4! 4 de 4! Meu primeiro time! eu morro para o cara que também fez time comigo sério vamos lá aguentar ah cara de novo Ah, Crow! Crow, Crow! Ai, ai, ai! Crow! É um danho! Crow, Crow, Crow! Crow, Crow! Socorro! Por que tem que ser sempre eu? Oi gente, quer ser meu time? Quer ser meu time? Por favor! Ai gente! Eu estou encurronado, gente! Eu sei que tem um scout aqui! Ai, achei! Ok, carreguei meu super! Mas eu não posso fugir! Ah, passa! Ai meu Deus! Ai, quer ser meu time? Quer ser meu time? Eu vou te vingar! Eu acho! Não sei se você mata ele! Vamos ver aqui! Vai! Eu quero o time! Eu quero ser o time! O time! O time! Ai meu! Meu Deus! Meu Deus! Quase! Quase! Quase de novo! Eu vou! Oito! 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 Esse vídeo vai ficar por aqui! Se não eu destruo tudo! Eu já estou ficando com raiva e tchau! Tchau! Tchau!